Esta é a homenagem do Império do Samba, quem são eles, em memória ao grande poeta Jorge Barão. Obrigado, Jorge Barão! Ilumina a tua escola! Sou águia de garras de aço, de plumagem branca, de sangue e grenar. Tá feio, quer brincar comigo, ou vai querer desafiar? Almerido, Almerido, nossa estrela guia, veio da campina, para o Marisal. Quem são? A escola do povo, quero ver de novo, o teu carnaval. Sorria, 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 linda Margarida, volta pra avenida, que é o teu jardim, pra você bailar. Quem punha, a nossa bandeira, sempre a primeira, que sempre será. Sorria, 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 linda Margarida, volta pra avenida, que é o teu jardim, pra você bailar. Quem punha, a nossa bandeira, sempre a primeira, que sempre será. Sou águia, sou águia, de garras de aço, de plumagem branca, de sangue e grenar. Tá feio, quer brincar comigo, ou vai querer desafiar? Almerido, Almerido, nossa estrela guia, veio da campina, para o Marisal. Sorria, 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 linda Margarida, volta pra avenida, que é o teu jardim, pra você bailar. Sorria, 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 linda Margarida, volta pra avenida, que é o teu jardim, pra você bailar. Sorria, 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 linda Margarida, volta pra avenida, que é o teu jardim, pra você bailar. Sorria, empunha, empunha, a nossa bandeira, sempre a primeira, que sempre será. Sorria, 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 sorria.